A proposta de emenda constitucional no Sistema Único de Assistência Social, que tramita na Câmara dos Deputados, foi debatida nesta segunda-feira na LERJ. A audiência pública foi aberta pela deputada federal Benedita da Silva. Também esteve presente à reunião a deputada federal Jandira Feghali, outra defensora da PEC. O texto garante, no mínimo, 1% do orçamento anual do governo federal para financiar serviços e benefícios na área da assistência social no país. A audiência contou ainda com a participação de outras deputadas federais, representantes do Ministério Público e da assistência social de diferentes regiões. A deputada estadual Tiaju, que já foi secretária da pasta no município do Rio, lembrou da dificuldade de cuidar da população mais vulnerável por conta dos poucos recursos no setor. A intenção das parlamentares do Rio, em Brasília, é que a PEC do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, seja aprovada ainda este ano. Nós estamos vivendo um momento de grande crise e, nesta crise, nós precisamos ter algo para executar emergencialmente. Tem população de rua crescendo, existe fome, existe uma vulnerabilidade crescente no país. Então, quando se faz a vinculação constitucional de recursos, isso garante um piso mínimo de dinheiro para atender essas políticas. A deputada Zeidã, que coordena a Frente Parlamentar do SUAS, na Alerje, lembrou que o parlamento já aprovou os 5% para investimentos na assistência social no Estado. Vou levar aí para a comissão, que é a comissão aqui de fiscalização do cumprimento das leis, que esse orçamento seja cumprido para o ano que vem. A gente espera aí que o governo tenha essa preocupação em dar continuidade e garantir, já com essa discussão da PEC, que a gente cumpra os 5%. Legenda Adriana Zanotto